Salve, salve família, amigos e amigas, companheiros e companheiras que estão aqui junto conosco nessa caminhada, seja muito bem-vindos. E você que chegou agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, leu esse título aí, ficou assim, vou clicar, vou ver qual era esse cara. Seja muito bem-vindo também, peço também que se inscreva já no canal aí e ajude o nosso trabalho crescer cada vez mais e mais. E digo mais, viu, se você chegou agora, pode se sentir em casa, como eu digo, seja no YouTube ou no Instagram, esse canal aqui é a casa de vocês, fechou? Galo galera, quer inscrito aqui no canal, vou deixar mais um pedido para vocês, hein, aí embaixo está o meu Instagram, o meu perfil pessoal. Peço que vocês acessem e sigam lá também, porque é o seguinte, aqui no YouTube a gente não posta tanto conteúdo, porque não tem como, né? A gente só posta um vídeo todo dia, certo? Mas não tem como a gente fazer aquela conexão com vocês. Agora é o seguinte, já no Instagram não, no Instagram o bagulho fica louco, a gente interage demais. Então seja o seguinte, se você quer aprender um pouco mais sobre música, quer ficar mais próximo de mim, quer ver minhas brincadeiras, quer dar risada para alegrar o seu dia, acessa lá irmão, me segue? Eu prometo que pelo menos uma risada você vai dar, fechou? Pessoal, é o seguinte, estamos numa caminhada diferente aí, estamos lindando novos rumos, como vocês viram no vídeo anterior eu fiz a apresentação do meu sax barítono, está aqui do meu lado. Então a gente está começando uma caminhada diferenciada. Agora, a gente vai começar a abordar vídeos relacionados à música, fechou? Como vocês viram no título aí, dicas para iniciantes no saxofone. No caso hoje, eu estou aqui com o meu sax barítono. Então vamos lá? Família, é o seguinte, uma das primeiras dúvidas que eu tive, quando eu comecei a tocar sax alto, já faz tempo, eu era criança, acho que eu era menor que Arthur. Mas enfim, uma das dúvidas que eu tinha era de como colocar a palheta corretamente na boquilha. Então, nada mais justo do que a gente começar abordando esse tema, né não? Então vamos lá. Estou aqui na minha mão direita com a palheta de bambu, fechou? Na minha mão esquerda está o quê? A minha boquilha, certo? Então é o seguinte, primeiro passo, vocês vão pegar a palheta com muito cuidado, vão colocar em alguma superfície, que vocês vão estar iniciando, a mão de vocês vai estar assim, ó, de alegria, que eu estou ligado. Estou ligado, como é que é? Estou ligado. E aí, galera, é o seguinte, vocês afrouxaram a braçadeira, certo? Vocês vão tirar a braçadeira, vão pegar a palheta, vão colocar sobre a boquilha e aí vocês vão vir aqui, ó, de forma rente com a ponta da boquilha. Vou mostrar para vocês aí, mais de perto. Rente com a ponta da boquilha, vocês vão colocar a palheta, certo? Colocou aqui, levelou, mexeu nela, cuidado, pelo amor de Deus, isso aqui quebra fácil, viu? Meu Deus. Vocês vão olhar aqui, ó. Está certinho? Ok, beleza. Próximo passo, a braçadeira. Vocês vão pegar a braçadeira aqui, ó. Vamos colocar aqui, sobre ela. Com cuidado, cara, que eu já quebrei muita palheta assim, viu? Cuidado, viu, irmão? Irmão, vai com calma, viu, parceiro? Vai com calma, viu, irmão? É, vai com calma. Colocou aqui, levelou, botou a braçadeira com cuidado. Então é hora de apertar a braçadeira, viu? Pronto. Você não precisa apertar muito, viu, meu brother? Você viu que pressionou ela aqui, está ok? Então beleza. Outro ponto a se observar também, no momento de colocar a braçadeira, é que, querendo ou não, tem um local adequado para você colocar a braçadeira. Se você colocar ela muito para frente, ela não vai pegar no corpo da boquilha, correto? Ela vai ficar para fora, quer ver? Vou demonstrar para vocês. Aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha colocado a braçadeira aqui, ó. Está vendo? Ela ficou totalmente fora. Errado. Vocês têm que procurar, olhar aqui, ó. Procurar nivelar a braçadeira aqui, ó. Está vendo? Neste campo da palheta. Ficou no meio aqui. Ficou no meio aqui. Ok. Você viu que ela realmente está pressionando a palheta na boquilha. É o local certo e o local correto. Fechou? Apertou aqui. Maravilha. É muito importante isso aqui, pessoal, que em outro vídeo eu vou abordar sobre palhetas e boquilha. É como o meu grande amigo Rodner. Rodner, forte abraço para você, meu irmão. É como sempre o Rodner me disse. 90% do som do instrumento está aqui, ó. 90%. 5% está aqui. E 5% está no músico. Então, todo o segredo do som está aqui. Uma palheta mal posicionada pode acabar com o seu som, irmão. Fechou? Então, para iniciante, já começa a dica aí. Já colocou a palheta? Colocou a braçadeira no local correto? Próximo passo. Vê se vai sair som, se ela vai apitar. Apitou? Maravilha, irmão. Está tudo correto, só alegria. Fechou? E é isso aí. Vamos que vamos. Próximo passo é você pegar o tudel e colocar a boquilha no tudel, certo? Só que assim, pessoal, é interessante você já terem uma noção da afinação do instrumento. Porque é o seguinte, cada boquilha tem um ponto de afinação. Se vocês observarem aqui no tudel, tem uma marca aqui, tem outra marca aqui. Antigamente, eu utilizava uma boquilha Iabarra 5C. A afinação da Iabarra 5C, ela só vinha aqui. Hoje, eu utilizo essa boquilha, que é uma Selmer Soluich. E a afinação dela, vem aqui. Olha só a diferença daqui para cá. É muita, né? Então é o seguinte, se eu pegar essa boquilha e enfiar até lá embaixo de onde era a afinação da Iabarra 5C, não vai afinar o instrumento, irmão. Não vai. E se eu pegar a Iabarra 5C e botar ela aqui, não vai afinar também. Seja isso para qualquer tipo de boquilha, certo? Mas e aí, Fortunato, como é que eu vou saber a afinação do meu instrumento? É muito fácil, irmão. É muito fácil. Na minha época, quando eu comecei a aprender a música, a gente tinha que comprar um aparelhinho chamado afinador. Porque assim, pessoal, a gente sabe que tem músico que é bom de ouvido. Mas não tem nada melhor do que você utilizar um afinador, certo? Então naquela época, você comprava um aparelhinho assim, aí você assoprava o instrumento, né? Na nota de afinação. E aí você sabia se o instrumento estava afinado ou não. Mas hoje tudo mudou com a nossa tecnologia, né? Então é o seguinte, vou passar a bola para vocês aí não gastar dinheiro com o afinador. Ao invés de vocês comprarem um afinador, vocês entram lá na loja de aplicativos de vocês e baixam um afinador online. Que através dessa maravilha aqui, você vai conseguir saber se o seu instrumento está afinado ou não. Maravilha, né? Mano, mais uma dica dessa, parceiro? Você é louco? Eu acho que só por essa dica aqui, o vídeo merecia um like. Será que não merece não? Deixa aí, irmão. Fortalece nós, na moral. Então é o seguinte, abri o afinador aqui, deixei aqui, né? Tentar posicionar aqui para vocês verem se vai afinar ou não. Peguei a boquilha, coloquei bem na ponta. Bem na ponta. Eu não vou colocar no ponto de afinação não. Vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui. Peguei o instrumento. Coloquei o tudelo. E aí, vou dar a nota lá de afinação do instrumento. Ok? Mas se você for o iniciante, dê qualquer nota que você aprendeu já da escala. Pode ser um dó todo fechado aqui, ou um sol. O importante é você dar a nota. Quando você dar a nota, o aplicativo vai reconhecer aqui e vai dizer se está afinado ou não. Ok? Mas eu vou dar a nota lá, que é o Fá sustenido aqui no instrumento, que é a nota de afinação universal no orquestra. Beleza? Então vamos lá. Nota lá. Vamos ver se vai afinar, hein? Coloquei na pontinha do tudelo. Aqui. Vamos ver? Vamos lá. Vocês perceberam que ficou laranja? Quer dizer que não afinou. De novo. Então eu vou fazer o quê? Vou chegar mais um pouquinho para dentro. Vamos ver se vai afinar agora. Afinou, mas oscilou. Quer dizer que não está afinado totalmente. Vamos fazer o quê? Mais uma chegadinha para dentro. Vou tocar novamente. Vamos ver se vai afinar ou não. Fechou? Ficou verde e manteve o verde. Quer dizer o quê? Que agora o instrumento afinou. Então já descobrimos aqui o ponto de afinação da poquilha. Correto? Só que assim pessoal, vou dar uma dica para vocês. Dica rápida. O instrumento tem diversas notas. As vezes você pode dar o lá e afinar. Mas você pode dar um dó e desafinar. Porque acontece. As vezes falta uma regulagem nas chaves. Ou até mesmo sapatilhamento. Né? Valeta. Diversas coisas. Ou até mesmo o quê? Um vazamento. O instrumento de sopa pode acontecer. De uma chave estar mais aberta do que a outra. E dar vazamento de ar. Então, outra dica que eu posso dar para vocês é o seguinte. Está em casa? Está de boa? Não está fazendo nada? Está com o instrumento na mão? Faz o seguinte. Vai passando a escala. Vai passando as notas musicais. E aí você vai percebendo. Se vai afinar ou não. Fechou? Vou dar algumas notas aqui. Não vou estender muito. Não vou fazer a escala. Para quê? Para que o vídeo não fique muito longo. Fechou? Vamos ver se vai afinar? Vamos ver? Vamos ver? Pelo menos nos graves. Pelo menos nos graves. Olha lá. Vou dar a nota a Dó. Vocês viram que afinaram, né? Então, perfeito. Maravilha. Descobrimos o ponto de afinação do instrumento. Às vezes pode acontecer de dar uma variaçãozinha por conta da paleta e etc. Mas é bom vocês terem noção disso. Fechou? O que muitas pessoas me questionam é o seguinte. É a questão de você ter a aptidão para conseguir tirar as notas com facilidade. Muitos, 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 como eu, no início, sentem dificuldade em tirar as notas, né? Seja elas no agudo, seja no grave, etc. Há essa dificuldade. Porque você está começando agora, certo? Então, uma dica rápida que eu posso dizer para vocês também é o seguinte. Para início, não se preocupe muito com a qualidade de som, certo? Deixe a qualidade de som para quando você já estiver conseguindo tirar a nota. Fechou? Fortunato, não consigo tirar uma grave. Meu brother. Fecha tudo. Aperta o lasão. E assopra, meu irmão. Assopra, meu irmão. Assopra. Tá vendo? Pode tirar o som rachado mesmo. Tira rachado. Tira rachado. Que quando você conseguir sustentar a nota. Quer ver? Assim, ó. Um exemplo. Saiu assim? Não se preocupa. Vai assoprando, vai assoprando, vai assoprando, vai assoprando. Vai chegar um ponto, irmão. Que a sua embocadura vai encaixar e você vai começar a ter aptidão para tirar a nota. Aí você vai começar a se preocupar com a qualidade de som. Fechou? Tem algumas dicas, né? Quando você for dar as notas mais graves. Para você não pressionar muito a boca, né? Você deixar a boca mais afrouxada, né? Sem pressionar muito a palheta. Porque aí são notas que se utilizam de muita vibração para poder sair o som. E vai treinando, irmão. Vai treinando, vai treinando. E que numa hora certa você vai conseguir tirar todas as notas do instrumento. E manter uma boa qualidade. Fechou? Mas de início, não se preocupem em tirar um som bonito. Se preocupem em conseguir tirar a nota. Fechou? Faz a escala, vai subindo. No início, a gente já aprende a fazer o som lacidor, né? Vai treinando. Vai com calma. Vai assoprando, vai assoprando, vai assoprando. E quando você conseguir manter as notas, irmão. Maravilha. Aí você vai começar a ir para um outro universo. Que é se preocupar com a qualidade sonora. Fechou? Pessoal, para não estender muito o vídeo. Eu vou encerrando aqui este vídeo. Na próxima semana, eu vou postar outro vídeo sobre dicas para iniciantes. E aí a gente vai começar a conversar. A gente vai começar a conversar. Vou trazer vocês mais para perto de mim. E a gente vai avançando os níveis musicais no instrumento. Vocês topam vir nessa caminhada comigo? Vocês topam? Não sei se eu vou dar conta. Porque é muita coisa. Assim, a pessoa tem que ter um conhecimento muito grande. Eu não tenho. Peço perdão pelas falhas desde já. Mas eu quero que vocês saibam que todo o conteúdo que vier a ser feito vai ser feito de coração. Fechou? Eu acho que isso é o que mais importa. Beleza? Então é isso. Ensinei hoje vocês a colocarem a paleta na buquilha. Que é uma coisa muito essencial. Entendeu? Ensinei sobre os pontos de afinação. Dei a dica do afinador. Para vocês afinarem o instrumento. E descobrirem o ponto de afinação da buquilha aqui. E dei algumas dicas básicas sobre a execução de algumas dotas. E é isso aí. No próximo vídeo eu vou trazer mais conteúdos para vocês aí que estão iniciando nessa caminhada. E você que já é bom. Você que é músico profissional. Vem comigo também, irmão. Vem comigo. Vamos relembrar os tempos lá que a gente estava aprendendo lá. Fechou? Não que eu seja bom igual você. Porque vocês aí é tudo profissional. Alô, galera aí. Os parinteiros aí do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste. Vocês são top, viu? Eu sou fã de vocês. Fechou? Então, para encerrar o vídeo. No outro vídeo, o pessoal estava comentando que faltou eu tocar um pedacinho de um hino. Ou mostrar o som do instrumento. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou tocar um pedacinho só no hino aqui. Fechou? Então, vamos lá. Amém. É isso aí galera. Deus abençoe a vocês por terem me acompanhado até aqui. Por estarem fortalecendo essa minha caminhada. Graças a Deus. Eu sou muito grato a vocês. A cada um de vocês que estão junto conosco nessa caminhada. Porque se não fossem vocês. Eu nada seria. Eu nada sou. E eu nada quero ser. Mas uma coisa eu quero de coração falar pra vocês. Nessa vida eu não busco fama. Eu não busco dinheiro. Eu não busco poder. Eu não busco status. Nessa vida eu aprendi desde criança com os meus pais. Que a gente não leva nada. Tem muita gente que acha que a felicidade está num carro novo, numa casa nova. Mas são felicidades de momentos momentâneos. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz de verdade. De verdade. De verdade. E dessa vida eu só quero levar uma coisa. Momentos. E lembranças. Deixar boas recordações e boas lembranças. Então pessoal. Eu quero agradecer a cada um de que está aqui no canal hoje. Sem vocês. Eu nada sou. Mas com vocês. Eu confesso. Que eu sou. Uma pessoa feliz. De verdade. Eu. Sou feliz aqui. Produzindo esses conteúdos. Conversando com vocês. Vocês não sabem a felicidade imensa que eu fico. Sabe. Eu. Não sou nada. Não sei nada disso aqui. Mas só de. De vocês me abraçarem. Eu me sinto uma pessoa especial. Deus abençoe vocês. A cada um de que está aqui. De coração e de alma. E eu espero. Um dia. Encontrar todos vocês. E dar um forte abraço. Fechou. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela. Fiquem com Deus. E até a próxima.